A barra tá limpa? Quê? Tem algum caçador por aí? Ah, não. Legal! Tudo bem, não viu a armadilha, né? É um vídeo muito longe. Deve tá morrendo de vergonha. Não esquenta. Não vou contar pra ninguém. O quê? Desse logo daí. Vou te ajudar. Não, 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 espera. Fica quieta. Espera. Escuta. Para! Não funciona. Se quiser sair desse treco, vai ter que ruer seu próprio pé. Eu não preciso da ajuda de nenhum urso idiota. Só do galho da árvore. Legal, pega. Não, 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 eu pego. Deixa, deixa. Põe pra lá. Vai, põe, põe pra lá. Ah, põe pra lá. Isso, põe mais pra esquerda, perto da pedra. Aí, aí. Aqui? É. Então tá. Puxa, que árvore forte, né? Antes de eu crescer, adorava subir nas árvores de todas as espécies. Eu subia em pinheiros, carvalhos, cedros, plátanos, abétulas, salgueiros, mognos, cerejeiros. Meus olhos lacrimejaram, minha língua inchou. E depois dessa, me liguei mais nas coisas que eu coloco na boca. Viu? É só uma questão de... O... 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 É o seguinte, eu te tiro daí e a gente vai pra lá junto. Que tal? Tá. Tá, tá bem, legal. Se você me fizer descer dessa nhaca, eu te ajudo a ir nessa... Corrida do salmão. É, que seja. Agora, se você não conseguir, dá meia volta e não volta nunca mais. Nunca. Você jura? Aham. Pela sua garra? Tá, não é boa, pela minha garra. Mas isso aqui é uma armadilha humana e você não passa de ursinho bobão. E você não tem chance de conseguir me tirar... Falou, então a gente viaja de dia e dorme à noite. Eu durmo uma hora depois do pôr do sol ou de repente... Corre! Vai, não volta. Tenari? Tenari, você veio atrás de mim? Nem imagina a dificuldade que eu passei. Tenari? Sou eu! Tenari! Ten. 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 Ten.